Olá! Qual o perigo de beber pouca água? Quais as doenças são evitadas e às vezes curadas quando você toma água suficiente? Quanta água você deve beber por dia? Qual o valor recomendado para você? É bom beber água em jejum com o estômago vazio? E quais os riscos do excesso de água? Pois é, água é assunto do vídeo de hoje. Quais os perigos de beber pouca água e as doenças que são evitadas e mesmo curadas com ela? Eu também vou falar sobre desidratação e alguns sinais não usuais que pouca gente sabe quando você está desidratado e vou falar o que a água faz para sua pele, para seu cérebro, para seus rins, para seus músculos, seu organismo em geral. Vai ser um vídeo bem interessante, com muita informação e olha que a água é uma coisa barata, praticamente gratuita e se você utilizar de maneira correta, pode mudar sua vida para melhor de dentro para fora. Mas antes já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares, você sabe e deve conhecer muita gente que não toma água o suficiente, compartilhando, você estará ajudando essas pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você toma bastante água? Cuida bem do seu corpo, de que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá, 60 a 70% do corpo humano é composto por água e mulheres é um pouco menos, 55%, porque a gordura tem menos água do que o músculo. Então a água é o elemento mais abundante do nosso corpo, ou seja, água é saúde. Mas até certo ponto, exagero de água também faz mal e você vai aprender nesse vídeo a beber água da forma correta, na quantidade correta e já que beber água da forma errada também pode prejudicar a sua saúde. O que a água faz para o seu organismo? Muita coisa. Vamos começar aqui pela boca. Forma saliva. A saliva nos ajuda a digerir nossos alimentos e mantém a boca úmida. Além disso, reduz o risco de cáries. Então se você toma pouco líquido, a sua boca vai ficar seca. Além da boca, a água lubrifica as nossas articulações. Até os discos da nossa coluna tem que ser bem hidratados para absorver os impactos do dia a dia. 80% das articulações é feita de água. E se você vive desidratado, pode ter mais dor articular, por exemplo, no joelho e outras articulações. A água também ajuda a regular a nossa temperatura. Quando está muito quente, a gente sua para resfriar o organismo. E se você vive desidratado, você é menos capaz de tolerar o calor. Ajuda o nosso sangue. O sangue é mais de 90% água e o sangue vai levar oxigênio, vai levar a glicose, vai levar os nutrientes a todas as células do corpo. E para sua pele, o que a água faz? Uma pele mais hidratada é uma pele mais bonita, mais viçosa, mais atraente. A desidratação deixa a pele mais frágil, mais vulnerável, aumenta rugas e linhas de expressão e pode informar mais prematuramente. E olheiras fundas embaixo dos olhos. Quer ficar bonita ou bonito? Se hidrate. Mas não é só na sua beleza. A água ajuda seu cérebro a funcionar melhor, porque auxilia os neurônios na formação de neurotransmissores. Mesmo uma pequena desidratação pode reduzir sua energia e seu ritmo cerebral. Tem pessoas que passam dia após dia cronicamente desidratados e não entendem porque não conseguem compreender as coisas. E ter uma memória boa, afiada, desidratação leve pode levar a problemas cognitivos e também de humor, especialmente em idosos. Afeta a memória de curto prazo, habilidade com números, função motora e também uma causa de perda de atenção. Já uma desidratação moderada pode causar desorientação, confusão mental. E mudando o foco para o nosso intestino, ele também precisa de água para funcionar corretamente. A desidratação pode levar a problemas digestivos, constipação que é o intestino preso, um estômago excessivamente ácido que aumenta o risco de azia e até mesmo de úlceras. Os rins, nem se fala, também precisam de água para funcionar, para produzir urina, limpar as toxinas. Água insuficiente pode levar a pé dos rins e até à insuficiência renal. Em nossos pulmões, as vias aéreas precisam de água para produzir muco e se você ficar desidratado pode piorar asma e até alergias. E para a musculatura, ajuda os músculos a funcionarem melhor, aumentando o desempenho durante o exercício. Sabes que desidratação reduz a eficiência dos músculos em atividade com duração maior que 30 minutos. Mesmo que você tenha perdido apenas 2% do conteúdo de água do seu corpo, pode ter impacto no seu desempenho físico. E veja bem que não é incomum os atletas perderem 5 a 10% apenas pelo suor. E isso deixa a pessoa mais fadigada, com menos motivação. E também a água ajuda a perda de peso, melhorando o metabolismo e auxiliando a saciedade. Então, só por aí vemos o tanto que o nosso corpo precisa de água. Quanto de água você deve tomar por dia? 2 litros? 3 litros? Isso varia. Depende da sua idade, do seu peso e se você tem algum problema de saúde. Sabemos que pessoas com problema renal, ciência renal, ciência cardíaca, que é aquele coração fraco, dilatado, não podem exagerar na água. Normalmente o cálculo seria 30 a 35 ml por quilo por dia. Faça a conta aí. É só multiplicar na sua calculadora. Se você tem 70 kg, essa conta vai dar entre 2100 ml a 2500 ml por dia. Isso se o senhor não fez muito exercício, não suou demais, o clima não está muito seco e quente. Se for mais jovem, às vezes é um pouco mais que isso, 40 ml por quilo por dia e se for mais velho a conta é 25 ou 20 ml por quilo por dia. Normalmente 30 a 35 ml por quilo por dia estará uma boa faixa, vai cobrir suas necessidades e não ficará desidratado. E quando sabemos que estamos desidratados ou não? Quais os sinais de desidratação? Aqui também depende da idade. Se for um bebê ou uma criança pequena, pode não ter lágrimas ao chorar, pode demorar muito para molhar as fraldas, pode ter aquele aspecto de papagaio, boca seca, língua seca, olhos fundos, moleira afundada, muito irritado ou mais quietinho, apático. Se for adulto é mais fácil, vai ter sede, vai fazer menos xixi, a urina vai ficar mais mais escura, pode ficar fadigado, com tontura ou confusão mental. Normalmente se você está com sede, provavelmente já está desidratado. Sede é um sinal muito claro que seu corpo não tem líquido suficiente para funcionar corretamente. Está com o tanque vazio. Mas os sinais de desidratação nem sempre são tão óbvios. Quais os sinais de desidratação que pouca gente percebe? 1. Mal hálito. Como eu falei, para produzir saliva precisa de bastante água. Se você não está produzindo saliva suficiente, pode ter mais bactérias na sua boca, sendo que você ou os outros podem sentir isso com mal hálito. Você já se perguntou porque você acorda com mal hálito? Porque você acorda relativamente desidratado e o corpo produz menos saliva durante o sono. 2. Pele seca e mais murcha. Se você ficar desidratado, você não vai ter uma pele bonita, viçosa, bem hidratada. Ela vai ficar murcha. Quando você belisca a pele, a pele demora mais para voltar ao lugar normal. Esse é um sinal de desidratação. 3. Dor de cabeça. Sim, dor de cabeça pode ser um sinal que você precisa tomar mais água. Mesmo uma desidratação leve pode causar dor de cabeça ou mesmo ser um gatilho para uma enxaqueca. 4. Câimbras musculares também podem ter a ver com desidratação, pode ser por algum desbalance hidroeletrolítico, como alterações no sódio, potássio, cálcio, magnésio ou excesso de calor muscular. E você tende a comer mais e ter mais desejos por doces quando você está com cedo. E agora um tópico muito importante. Exagerar na água. Faz mal? Faz sim. Tudo em excesso faz mal. Até água. Beber água demais ou em uma quantidade de uma só vez pode levar à intoxicação hídrica, que pode ter consequências gravíssimas para a saúde e pode levar até a morte. Mas, por sorte, é difícil beber exagero de água sem querer. Uma exceção é durante os eventos esportivos ou treinos intensos, onde a pessoa se super hidrata. Eu tenho que falar que saiu na New England em 2005 um estudo mostrando que mais de 13% dos maratonistas que terminavam a maratona de Boston estavam com hiponatremia, ou seja, sódio baixo, resultado do excesso de água livre. Os sintomas de intoxicação por água podem ser confusão, desorientação, náusea e vômito. Por quê? Porque o excesso de água pode diluir os eletrólitos do sangue, principalmente o sódio, que pode cair abaixo de 130 milimol por litro, ou seja, causando hiponatremia. Quando o sódio cai, a água vai para dentro da célula, fazendo que elas inchem. No cérebro pode dar edema cerebral, inchaço do cérebro, que pode levar a morte. Mas mais comumente pode levar a fraqueza, cãibra, confusão mental, dor de cabeça e até convulsão. Então, para evitar a hiponatremia é importante não beber mais água livre do que os rins podem eliminar. Ou também beber isotônicos, que vai ter sódio, como Gatorade, Powerade ou outros. O ideal é não exagerar, claro. E beber água em jejum é importante? Sim! Quando você dorme, seu corpo continua ativo e ele vai perdendo líquido na sua coberta, na respiração, se você ronca, perde mais. Então acordamos um pouco desidratados. Uma boa ideia para começar o seu dia é tomando água. Água, não café porque pode desidratar. Água pura, temperatura ambiente, sem gás, isso mudou minha vida. Eu quando acordo tomo 600 ml de água em jejum. Eu acordo mais rápido, mais disposto, eu penso mais depressa, meu dia começa melhor. Mas se você não é acostumado a tudo isso de água, pode começar com um copo de água cedo e vai aumentando. Eu tomo café cedo? Claro que tomo! Eu adoro café. Sem café eu não produzo como eu consumo produzir, mas o café tem um efeito diurético e para contrabalançar isso, a água, para mim, é importante. Quais são as doenças que se curam com a água ou que a água evita? Primeiro, ciência renal aguda. Muitas vezes a causa da ciência renal aguda é a desidratação. Tomando mais líquidos, seus rins vão funcionar melhor, vão desintoxicar mais seu corpo e vai ter menos risco de ciência renal aguda. Segundo, cistito, que é aquela infecção urinária baixa, infecção da bexiga. Se você não toma líquido suficiente, você não vai eliminar as bactérias patogênicas que ficam ali na sua bexiga e elas vão proliferar, causando infecção urinária. Só de você tomar mais líquido e fazer mais xixi, vai reduzir seu risco de cistite. Terceiro, pedrozinhos. Independente do seu tipo de pedra, se você tomar muita água, vai evitar que você tenha novas crises ou mesmo se você nunca teve uma crise, pode prevenir. Tomar água suficiente evita que os cristais se formem, se aglomerem, prevenindo os cálculos e mesmo ajudando a excretar com mais facilidade em um deles. Quarto, gota ou ácido úrico alto. Igualzinho, pedra um cinza. Tomando bastante líquido, excreta mais ácido úrico e evita que os cristais se formem e se depositem nas articulações e crise de gota também não é brincadeira, quem tem que o diga. Quinto, enxaqueca e dor de cabeça crônica. Como eu falei, beber pouca água pode ser causa de dor de cabeça e mesmo gatilho de uma xaqueca. Teve um estudo feito com mulheres jovens que demonstrou que aquelas que bebiam bastante água reduziam suas crises de dor de cabeça. E a desidratação pode levar a quase complicações graves. Como eu falei, pode ter problemas renais, se você fica muito tempo desidratado, pode ter mais pedra no cinza, mais risco de infecção urinária e mesmo seus cinza podem parar e mesmo precisar de hemodiálise. Podem ter convulsões porque por causa dos eletróides, novamente sódio e potássio, eles ajudam a transportar sinais elétricos de uma célula para a célula. Se tiver um desequilíbrio, pode aumentar seu risco de convulsões. 3. Lesão por calor A água regula a sua temperatura, se você não beber líquido suficiente, e estiver suando muito, se estiver muito quente lá fora, muito sol, se você estiver muito desidratado, pode aumentar seu risco, desde câimbras até insulação e de morte pelo calor, como está acontecendo na Europa hoje. Mais de mil pessoas morreram na Espanha na última semana pelo calor. 4. Choque hipovolêmico, que é a pressão baixa por causa de pouco líquido circulante, nesse caso pela desidratação, e também pode causar morte. Outras dicas Não exagere na água antes de dormir, porque pode acordar à noite para urinar e pode aumentar o refluxo. Pode deixar um copo de água na cabeceira, se a boca ficar muito seca, mas tome um golinho ou outro. Tenha certeza que você está tomando água suficiente. Conte o número de copos, se puder, baixe o aplicativo no seu celular, existem vários aplicativos interessantes e de graça, e que vão ajudá-lo a medir quanto de água você está tomando. Então toda vez que você toma um copo de água, você vai anotar lá. Se você não mede, você não sabe. E olha, a maioria das vezes você está tomando menos água que você imagina. E se você não é acostumado a tomar água, pode deixar a água mais interessante, colocando canela, algumas rodelas de laranja ou de limão, alecrim, ou erva aromática que você gosta, para ajudá-la a manter esse hábito. Não vá tomar refrigerantes, mesmo que sejam zero, porque não é a mesma coisa. Tome água, filtrada mesmo, que é muito mais saudável e muito mais barata. Gostou do vídeo? Bem, espero que você tenha entendido a importância da água para o seu organismo e para o nosso organismo. Porque não é só se alimentar corretamente, a gente tem que se hidratar também. Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Minha playlist sobre diabetes, que tem vários vídeos interessantes sobre o assunto, e minha playlist sobre rins. saudades. Meu nome é André Wambier, cardiologista, e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.